E olha só a Sheila Cortina de novo pra você com todos esses modelos, os clássicos, os modernos, o mais bacana é que o Sr. Nelson com toda essa simpatia vai te visitar em casa. A promessa dele pra você é, você vai ficar com a sua cortina numa facilidade de preço muito bacana, não é isso? Exatamente, são 22 anos fabricando qualidade, a Sheila Cortina tá com 22 anos fabricando qualidade. Veja bem, quantas cortinas bonitas nós temos. É voal, eu sinto a maior qualidade possível que você pode ver, nós vamos até a sua casa, vamos levar um álbum, um vídeo, vamos fazer em 5 pagamentos. Sempre você encontra modelos super bonitos, inventa o modelo, aliás, olha aquele modelo lá na sua revista, naquela casa de decoração, aquela revista linda, você encontrou uma cortina? Fazemos, não fazemos, Sr. Sheila? Sem dúvida. Nós vamos fazer, vamos até a sua casa, vamos decorar com o maior carinho. Você pode saber o seguinte, a Sheila Cortina tá há 22 anos fabricando qualidade. Tá certo. Então, nós vamos fazer com você, se você não tá lá, dá pra matar, pode ficar, nós mandamos vender, se você não for, eu vou até a sua casa. Tá certo. Vou fazer em 5 pagamentos, vou te fazer, essa promoção aqui pode ser, você tem que buscar. Bem bonita essa cortina. 3 pagamentos de 97 reais. 3 pagamentos de 97 reais, do jeito que ela está, Sr. Nelson? É, do jeito que ela está. Tá linda? Com o voal, com tudo. Você vê que beleza, isso é qualidade, é qualidade de 22 anos de fabricação. É experiência, não é isso? É uma experiência, é uma coisa que a gente faz com carinho. Sheila Cortina é aquele carinho que vai na sua casa, que vai te levar e vai te fazer com qualidade. Realmente, então você vem aqui, o showroom é muito grande e eles vão te atender com o maior carinho e simpatia deste mundo. 6911 4077 é o telefone, de segunda a sábado, às 9h às 19h, domingão, das 10h às 16h. Dois endereços pra você, Avenida João 23 310, como é que eu chego aqui? É, João 23 310, telefone 6911 477, ou então na Guilherme Jorge 339 do Acarrão, ou você me chama 6911 477, que eu vou até a sua casa. É muito simples, Sheila Cortina.